A Câmara da cidade de Pristina está pagando aos cidadãos que adotarem os doguinhos de rua. E essa decisão foi tomada pela capital do Kosovo, que registra ali mais de 4 mil cães de rua e que se tornaram uma grande dor de cabeça. Há relatos, inclusive, de cidadãos que tiveram que fugir dos animais, eles estavam bem mais agressivos. E aí, por isso, os políticos resolveram pagar quase um terço do salário mínimo do país, pelo menos todos os meses, para quem adotar um cãozinho, levar o doguinho para casa. São cerca de R$ 290,00 por mês para cada cãozinho adotado. Uma iniciativa que pode ajudar a resolver esse problema da capital Kosovo.